Vamos aguardar o povo chegar, vamos dar uma esperadinha aí, galera. É 8h24, nossa live começa 8h30, então vamos dar uma aguardadinha aí, ok? Quem for chegando já vai avisando, fala se a imagem tá travando, como é que tá o áudio, vai compartilhando porque tem sorteio. O que vamos fazer hoje? Vamos fazer uma aulinha de capa de caderno ou caderneta de vacinação pra menina, tá? Amanhã a gente faz de menino, hoje é de menina. Quem puder compartilhar nos grupos. Vamos chegando, pessoal. Chegando em 100 a gente começa a aulinha, então vamos convidar a galera aí, vamos chegando. É, eu resolvi começar um pouco mais cedo, porque o tempo tá meio estranho, eu tô com medo de ficar sem internet, então pra não deixar vocês sem aula, comecei mais cedo. Vamos lembrar então, a gente tá fazendo mini curso de maternidade, ok? São 5 aulinhas no tema maternidade, 5 aulinhas gratuitas, 5 moldinhos gratuito. Fizemos já a placa de menino, o molde tá na página, magia da arte e educação gratuito. Fizemos o móvel ou a plaquinha de menina, o molde também tá na página, magia da arte e educação, também gratuito. Hoje vamos fazer uma capa de caderno ou caderneta de vacinação, amanhã será outra capa no tema de menino, ok? Hoje é menina, amanhã é menino. E no sábado serão lembrancinhas, tá? No tema de maternidade, pra vocês poderem tá oferecendo pra cliente, ou quem é mamãe tá podendo tá usando aí, tá ok? Compartilha, todo mundo sabe que compartilhou a live lá pelas 11 da noite, eu vou lá em compartilhamento, vejo quem cumpriu a regra e participa do sorteio. O que que ganha? Quem compartilha a live, for a ganhadora do sorteio, vai escolher um combo de apostila virtual nosso. Meninas, tá travando, como é que tá aí a imagem? Podem falar, pra mim tá normal aqui. Que eu tô, eu falo com vocês pelo celular e gravo pelo celular, mas eu deixo o computador do lado com a live rolando, pra mim poder ver. Se tá gravando, se não tá. Então vamos começar, né meninas? Pra não ficar uma coisa muito longa, muito chata e depois eu ser xingada. Pra começar, a gente vai encapar o caderno, ou a caderneta. Eu não vou ensinar como vocês encapam. Por que eu não vou ensinar? Que a gente já fez outras 5 lives encapando o caderneta. Mas calma, não se apavore, eu vou deixar o link aí pra vocês, ok? Lá no nosso canal do Youtube, eu ensino a fazer já isso. Então eu vou deixar aí o link agora pra vocês, pra quem não sabe, tá? Quem não acompanha nossas lives desde o início, ok? Quem já sabe, manda brasa. Ó, como encapar. E vou deixar o link, tá? Na descrição do vídeo também tem, ok? O link de como vocês fazem essa capinha. Então vamos começar a trabalhar nela. Eu vou tá usando giz pastel oleoso. A minha capa é EVA rosa da plástico com poá. Ó, conseguem observar? Vou pegar, vou passar o dedo no meu giz vermelho. E vou contornar toda a minha capinha, ó. Passo novamente, contorno. Precisa ser no dedo? Não, pode passar um paninho e passar no EVA. Um algodão, um cotonete, pincel. Eu gosto de dedo, ó. Vou contornar toda a minha capa. Tá toda contornada. Vou deixar a minha capinha de lado. Vou pegar um escalope. Esse escalope eu comprei com a Sheila Garcia do Cantinho da Arte, tá, meninas? Eu contornei ele com giz pastel roxo, ó. Ele é branco e tá contornado com giz roxo. Vocês não conseguem ver bem, mas ele tá contornadinho, tá? Vou pegar as minhas peças. Eu tô usando o EVA bege da plástico. Ó, tá tudo aqui minhas peças. E eu sombrei ela todinha com giz vermelho. Todinha. Passei no dedo e fui passando em volta da minha peça. Fiz a mesma coisa com a chupeta, só que eu fiz na cor roxa, tá? Depois que eu contornei todinho, peguei meu giz rosto e desenhei as duas bolinhas. Ó, fiz isso. Fiz as duas bolinhas. Vou pegar a minha calcinha. Ela é azul com poada, empresa plástico. Vou passar meu giz azul, ó. Passei o dedinho no giz azul e contornei tudo. Depois vou pegar o meu giz. Vou pegar ele e fazer isso aqui, ó. Como se fosse gordinha, sabe? Se estivesse dobrando a calcinha dela, ó. Vou fazer isso. Tá pronta a nossa peça. Ó, tá toda sombreada, toda bonitinha. O cabelinho eu não vou sombrear, tá? Como é um bebê, eu vou deixar o cabelinho amarelo natural, ok? Agora, vou pegar uma renda. Sabe essas rendas que vêm de metro, ó? Aqui, esses metros dessas rendas é R$1,50, tá, meninas? Eu não sei na região de vocês. Aí vai depender da região. E tô usando viés, ó. Eu acho que é viés, né? As meninas que entendem mais podem falar aí. Também comprei metro. E vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu sair dali e vim mais pra cá. Vocês podem usar cola quente ou cola de silicone. Eu tô usando essa colinha de silicone, ó. É cola de silicone em qualquer marca, tá, gente? Aqui, em torno, varia de R$2,50 a R$7,00 uma colinha dessa. Depende a marca, a loja, a quantidade, tá? Meninas, tá travando pra todo mundo? Como é que tá aí? Pra todo mundo? Pra todas? Ó, passei colinha. E vou colar a minha renda. Agora, por cima da renda e por cima do caderno, passo mais uma colinha. Vou pegar o meu viés e vou colocar. O ideal, gente, é fazer isso, deixar secar, sabe? É muito importante deixar o tempo de secagem, tá? Observem que eu deixei aqui, ó. O mesmo EVA que tá aqui, ele tá aqui, ó. Colei a fita, a renda primeiro, né? Porque eu quero a fita por cima da renda. Mas eu deixei o espaço aqui. Eu não vou cortar essas sobras agora, tá? Eu vou dar uma esperada pra secar. Então, eu vou deixar essas sobrinhas ali e depois a gente corta, ok? Vamos à montagem da nossa baby. O que eu sempre falo, nunca colem a peça, tá? Primeiro monte ela, veja mais ou menos aonde vocês vão deixar. Os moldes estarão na página, tá? Gratuitos pra vocês. Magia da arte e educação. Vou levar ela mais pra cima. Vou usar cola instantânea, tá, gente? Diferente de marca, tá? Pode usar cola quente. Quem não tem cola instantânea, pode tá usando cola quente sim, tá, meninas? O ideal é instantânea. O trabalho fica mais delicadinho. Ó, agora só vou vindo e vou colando ela. O que eu falo, o menos é mais aqui, tá? Sempre pouquinha cola. Quanto menos cola usar, mais vai render a sua cola, mais o acabamento fica bonito. Então, gente, eu esqueci que tinha live, tá? Acho que era umas 15 pras 8 que eu lembrei. Meu Deus, tem live. Que eu comecei a fazer isso aqui correndo. Esqueci mesmo. Comecei a fazer ali essa apostila que eu tô fazendo ali, do próximo combo e esqueci. Ó, minha peça tá coladinha. Agora eu vou pegar pincel pituar. O pincel pituar que eu uso é esse, né? Vocês já sabem. Vou passar no meu giz. Ó, tô passando o pincel no giz normal. Com movimento circular, vou tirar ele num papel, num pano. Eu tiro na mão, tá? Vou pegar a minha chupeta e vou montar ela. Tô colocando uma meia pérola, tá, gente? Na cor branca. Vou passar a colinha, tá? Não tem necessidade de passar muita cola, ó. Eu passei bem pouquinha. Vou colocar na minha boquinha. Vou pegar a caneta permanente, diferente de marca, tá, gente? Ó. São várias marcas aqui, ó. Diferente de marca, tá? É só caneta permanente mesmo, que tem a ponta fininha. Vou fazer o olhinho dela. Ó. Ó. Diferente de marca. Ó. Tchau, tchau. Sim, pra menino vai mudar toda a cor, mas eu vou fazer uma manhã de menino, tá, gente? Mas mesmo assim, essa daqui pra menino é só mudar toda a cor que vocês estão usando aqui, tá? Vou pegar um pedacinho de fita, ó, vou fazer uma volta, duas voltas, uma volta, duas voltas. E vou unir as duas assim, dessa forma, e vou jogar lá embaixo no meu meio e vou puxar. Vai ficar essa coisa feia. Vou colocar meu dedinho aqui e o meu dedinho ali, ó. E com a mão lá embaixo, eu puxo, com os dedinhos lá em cima, eu puxo, ó. Agora eu vou vindo aqui e vou puxando. Tá? Tá pronto o meu laço. Vem aqui e corta o excesso. Vem aqui e corta o excesso. Vou pegar o meu escalope. Acho que é esse o nome, né? E vou colar. Vou pegar um coração e vou colar na fraldinha dela, tá? Esse aqui é um apliquezinho de coração. Não, o bebezinho é uma menina, né, gente? Não é porque tá com calcinha azul que tem que ser menino. Eu visto azul nas minhas meninas. E visto lilás, rosa no meu menino. Pera aí, gente. Só vou pôr o celular pra carregar, porque senão vocês vão... Eu vou ficar sem bateria e vocês ficam sem aula. Pera aí. Deu. Voltando. Ó, colei o coraçãozinho. Eu tenho esses apliquezinho de joaninha, ó. Eu comprei numa papelaria. Eu acho que isso é madeira. Não sei o que é isso, gente. Não sei mesmo, tá? Eu vou colar um na mãozinha dela. Eu comprei esses botões aqui, ó. Na papelaria, na casa de artesanato. Eu vou usar. Faz tempo que a gente tem ele e eu nunca usei, porque não tinha o porquê de usar. Não tinha uma peça pra usar. Então, pra gastar ele, eu vou usar. Quanto que pode ser vendido uma capinha dessa? Depende o gastinho... O gasto de vocês depende a região, tá? O meu gasto, na minha região, de 25 a 35 reais, tá, gente? Porque, no caso, essa capinha é minha. Vai a fita, vai a meia pérola, vai o aplique, vai as passanarinha, escalope, botões. Tudo isso eu pago mais caro, né? Tudo isso é comprado, tá? Agora, eu posso vir aqui e cortar esse excesso, né? Eu só gosto mesmo de esperar secar um pouquinho, tá? Eu deixo secar mais tempo. Compartilha aí, gente. Compartilha e boa sorte aí a todos, hein? A todas, né? Acho que só a menina tá assistindo com a gente. Pra gêmeos, eu faria dois bebês. É menino ou menina ou é casal? Eu faria, tipo, um bebê sentado, como se tivesse outro atrás. Eu daria um jeito de fazer dois bebês numa caderneta. Vou pegar a caneta permanente preta. Acho que eu saí da câmera, né, gente? Peço perdão se eu sair. Não foi a intenção. O que fazer a cola não endurecer é manter ela fechada. É a única coisa que dá pra fazer pra cola não endurecer. É sempre ela fechada. Eu perdi algumas colas também. Eu nem vi que tava ficando aberta. Acabei perdendo. Dessas colas aqui, ó. Eu deixei aberta assim, gente, ó. Tá vendo que não tem a tampinha? E fui usando e deixando aberta. Nem me importei em fechar. Quando eu fui... Um dia eu fui usar, perdi mais da metade também. Ela vai secando. E a gente nem percebe. Porque ela vai secando aos... Pouco. E mesmo assim ela faz isso, ó. Ela vai diminuindo esse... Esse descer e subir dela. E a gente nem percebe. Então o que eu faço é manter sempre as colinhas de vocês fechadas, tá? Ó. Tá pronta a nossa capinha. Os moldes vão estar na página, tá, gente? Pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. É bem fácil. Bem simples. As meninas iniciantes aí, pode meter a cara e fazer, tá? Os nossos moldes são sempre fáceis. As nossas aulas são sempre fáceis. Todo dia uma aula diferente, todo dia um molde diferente. Tá, meninas? Quem ainda não pegou esses outros dois moldes de baby, corre na página e pega. Tá lá, ó. Tem esse daqui. Tem esse. Tá? Corram lá. Peguem o molde de vocês. E é isso, gente. Foi muito rápido a nossa aula. As nossas lives geralmente são bem rapidinhas, tá, meninas? Não fiquem com medo de assistir, que vai ser uma live demorada, porque não é. Sempre é muito rápido mesmo. Denise, você pode fazer sabe o que também? Ou fazer uma xícara, ou então fazer uma almofada, como se fosse um cobertor e bater... E colocar só os rostos dos bebês, sabe? Com a mãozinha. Sabe? Tenta fazer os dois bebezinho. Se fosse numa placa de porta, Denise, eu faria aqui, ó. Eu colocaria essa cabeça de um lado e a outra cabeça de outro lado, né? Mudaria as cores dos bebês, faria alguma coisa pra identificar que é gêmeos. E faria os dois menininhos aqui. Um segurando um urso, outro segurando outro bichinho. Deixa eu levantar mais pra vocês verem mais de perto. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. E amanhã, nesse mesmo horário, oito e meia, outra aulinha pra vocês, tá? Vai ser uma caderneta de menino. Ainda não sei o que que vai ser. Amanhã a gente vê aí, tá? E quem tá fazendo as peças, manda foto pra gente. Quem puder dar uma curtida na nossa página. O bebê negro, como pintar? Pintar o quê? O olho, Denise? Você fala o olho? Eu faria... Cadê? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu pensar onde é que tá. Peraí, só um pouquinho. Ah, vou roubar aqui, ó. Vê se eu consigo tirar essa joalhinha aqui, ó. Num bebê negro, eu faria esse tipo de olhinho. Óbvio que não vesguinho assim, né? O olhinho certo. Eu faria a bolinha branca. Tira o nariz dele, esquece o nariz. Eu faria a bolinha branca, depois a bolinha preta. Tá? Num bebê negro. Eu faço bastante bebezinho negro, menininha negra, por causa da Yasmin, né? Por causa da minha filha. Ela gosta bastante por causa que ela diz que é a cor dela, né? Então eu faço assim, tá? Ou eu faço uma luz seca na cabecinha do neném, né? Tipo nessa região aqui, ó. Eu faço uma luz seca, com a tinta branca. E depois faço o olhinho preto, que aí vai realçar e vai aparecer. Mas eu faria aquele tipo de olhinho ali, Eunice. Primeiro a bolinha branca, com cabinho de pincel, bolinha branca. Depois a bolinha preta. Quantos centímetros tem a capinha? É caderno pequeno, gente. O modo de encapar... O modo de encapar tá aí nos comentários, tá? Como vocês fazem essa capinha. Essa capinha aqui, desse jeito que a gente faz aqui, não tem medida, tá, gente? Não vai medida. Vocês conseguem encapar qualquer tamanho de caderno, qualquer grossura, tá? Ó, vou deixar aí de novo o link. Ó, nesse link aí que eu acabei de colocar, vocês fazem essa capinha. Sem medida e pra qualquer tamanho de caderno. Mas, ao mesmo jeito, eu vou medir pra vocês, né? Ó, 22cm. É caderno pequeno. Gisela, eu te recomendo assistir esse vídeo aí, ó, que eu coloquei em cima do que você comentou. Como encapar. Porque ali eu mostro pra vocês como vocês encapar o caderno e como vocês encapar o caderneta. Tá? Só vai mudar isso aqui, ó. A única diferença de encapar o caderno... Vai lá, busca uma caderneta daquela de vacinação de vocês. A única diferença de encapar o caderno e encapar a caderneta é que o caderno, vocês deixam pouco espaço aqui, ó. Tá vendo, ó? Vocês deixam pouco. Porque quando fechar, ele não sai, porque a capinha é dura. Ó, fica aproximadamente 4,5cm. Se fosse uma caderneta de vacinação... Ó, uma caderneta de vacinação, né? No caso essa, teria que vir até aqui, ó. A capinha de vocês, ok? Tá? A caderneta, a capinha tem que vir até aqui. Porque quando vocês, ou o médico, ou a mamãe for abrir, a capinha é mole. Se for só esse espaço aqui, na hora de fazer esse processo, ela escapa, tá? Ó, quando fizer esse processo, ela vai escapar. Então, a única regra é essa. Capa de caderneta, o EVA pega até no meio. Capa de caderno, 1,5cm, tá? A quanto você pode vender? De 25 a 35 reais, essa capinha aqui. Desse jeito, sabe? Com botões, do jeito que tá aqui. De 25 a 35, presta aí. Ó, essa daqui é lá do canal do YouTube que eu ensinei a fazer no Halloween. Essa daqui eu fiz bastante, eu vendi a 25 reais cada uma. O molde lá na página, magia da arte e educação. Mas o molde só é colocado na página uma hora depois da live, tá, gente? A gente termina a live, aí eu vou lá editar o molde e eu deixo lá pra vocês. Gabriela, eu vendo só a capa, tá, meninas? É uma boa observação que a Gabriela perguntou aí, ó. Eu já falei em outras lives até. Eu não vendo o caderno junto, porque pra mim vai sair mais caro. Um caderno desse daqui na minha cidade, de 96 folha, capa dura, broxura, né, que se fala? Tá em média 5, 6,50. 5 reais a 6,50. Então eu vendo só a capinha, tá, de 25 a 35 reais. O nome do nosso canal lá no YouTube é Magia da Arte. Tá, meninas? Então eu vou encerrar aqui, vou dar tchau pra todo mundo. E daqui uma olhinha, um molde.